Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Então pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês uma receitinha maravilhosa que é um bolo de milho, tá bom? Então eu vou ensinar pra vocês passo a passo, vou deixar aí na descrição a receitinha, os ingredientes que eu tô usando nesse bolo de milho, tá bom? Desde já, eu quero pedir a você que deixe aquele like no canal, pra fortalecer o canal e também pro YouTube, assim como a gente fala, divulgar, né? Tá mandando pra outras pessoas e também não esqueça de se inscrever, tá bom? Primeiramente se inscreva aí no canal. Principalmente se você caiu aí de paraquedas, pessoal, tá bom? Vamos lá pra receita, pessoal, vou ensinar pra vocês passo a passo, vou mostrar aqui o que eu vou usar, tá bom? Todos os ingredientes. Vou posicionar aqui a câmera pra ficar melhor, como é eu que estou gravando mesmo, né? Então pessoal, eu vou usar duas latinhas de milho, tá bom? Duas latinhas de milho verde. Vou usar três xícaras e meia de farinha de trigo, tá certo? E vou usar também três ovos, pessoal. Três ovos, eu ainda vou quebrar. Vou usar duas colheres cheias de manteiga, tá bom? E também dois copos de leite do pequeno, tá? Neste momento, eu vou bater aqui, pessoal, ó. Eu vou colocar assim, aqui tem duas latinhas, tá bom? Duas latinhas de milho verde. Olha. Duas latinhas de milho verde. Que eu vou bater aqui, tá bom? No leite. Vou bater pra fazer aquela pastinha, pra gente tá fazendo a massa homogênea pra fazer o bolo, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, o meu milho. Colocar aqui no leite, dois copos de leite. Vou colocar meu milho verde, tá bom? Vamos lá. Pronto. Coloquei aqui todo o meu milho verde, tá bom? Agora eu vou bater e já volto com vocês, tá bom? Pra gente dar continuidade. Ai, pessoal, também eu vou bater os ovos, tá? Eu vou colocar os ovos também, três ovos, dentro do meu liquidificador, tá bom? Com o milho e o leite, tá certo? Vou colocar pra bater tudo junto e vou vir com a minha partezinha aqui da batedeira pra bater tudo junto, tá bom? Com a manteiga, a farinha, o açúcar e bater o resto, tá? E, pessoal, olha aqui, ó, já acabei de bater aqui o milho com o leite, tá bom? E eu coloquei também três ovos. E vou reservar aqui. Neste momento eu vou usar aqui a parte da minha batedeira e vou colocar uma xícara e meia de açúcar, tá bom? Uma xícara e meia de açúcar e vou bater com essa manteiga aqui, ó, eu coloco essa manteiga, tá bom? Tá bem? Pra gente bater ela, bem batida. Aí depois a gente vai colocando as outras coisas, certo? Vamos lá. E, pessoal, neste momento eu vou colocar aqui, ó, a minha misturinha, tá bom? Vou colocar tudo aqui, a minha papinha aqui com milho verde. Esse bolo vai ficar top, hein, pessoal? Tá bom? Aí aqui eu vou mexer bem. Vou começar a acrescentar farinha de trigo, tá bom? Como eu falei pra vocês, eu vou usar três xícaras de farinha de trigo. Por que eu vou usar três xícaras de farinha de trigo? Porque o meu bolo ele é um pouquinho grandinho, tá? E eu usei duas latas de milho verde, tá bom? Então, ó, vou usar essa farinha aqui, eu vou colocar ela aos poucos. Tem três xícaras aqui, certo, pessoal? E vamos lá fazendo o nosso delicioso bolo. Ah, pessoal, e eu quero oferecer esse bolo a vocês, sabia? Por que? Eu tô aqui trabalhando, ó, no domingo, fazendo esse bolinho pra vocês, porque vocês bateram a metinha dos 500 inscritos. Nós somos 504 inscritos, tá bom? Então, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Tamo junto e vamos continuar crescendo, né, uns com os outros, nossa família, tá bom? E também quero dizer pra vocês que ontem eu bati a metinha de 518 amiguinhos, mas o que aconteceu? Caiu meus amiguinhos e hoje eu estou com 504. Mas não tem problema, pessoal, nós estamos aí, né? E vamos que vamos. Papai do Céu nos abençoe, esteja sempre cuidando de cada um de nós, né? E se Deus quiser, a gente conquista novamente, né? A gente chega lá de novo. E tô aqui fazendo bolinho, ó. No final eu vou mostrar pra vocês como vai ficar essa delícia, vai ficar d'água na boca, hein, pessoal? E eu já vou dizendo aí, a jeito é pra fazer aí em casa também, hein? Se for uma criança que estiver assistindo, manda a mamãe fazer. Se for um adulto, uma amiga, um amigo, já manda aí a esposa fazer, já manda, né? Já manda, já faz também, minha amiga, porque esse bolinho de milho fica top, hein? Tô mexendo aqui. Pessoal, olha, neste momento, ó, vou aqui untar a minha forma, tá bom? Vou untar, passar a manteiga mesmo em todo o arredor aqui, né? Pra ficar bom, pra não grudar nosso bolo, tá bom? Minha massa já está pronta, já tá bem homogênea aí, eu vou passar toda a receitinha pra vocês, tá? Aí na descrição, então não vai ter erro, quando você quiser fazer esse bolinho, você já vai lá e faz. Pessoal, na verdade, eu sei que tem muitas receitinhas aqui no YouTube, mas eu não olhei aqui no YouTube, tá? Eu tô fazendo esse bolo da minha cabeça mesmo, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então é como eu, como eu gosto aqui do meu bolo, então eu resolvi fazer assim, tá? Mas você fica a critério, você pode fazer de jeito que você quiser, são os ingredientes também que eu usei aqui, que eu quis usar, tá bom? Então é isso. Então, meus amores, olha aqui, ó, já estou com a forma untada, tá? E já estou aqui também com a minha misturinha toda homogênea, toda feitinha, eu vou pegar aqui pra vocês, ó, pra mostrar pra vocês porque, né, eu mesma que gravo, eu vou arrumar pra vocês depois aquele negocinho, né, que bota, que deixa alto, se Deus quiser. E então, pessoal, a massa ficou assim, olha, como tá bonita, bem amarelinha, bem amarelinha, agora mesmo eu vou colocar uma tampinha cheia de fermento, ó, aí eu vou mexer, né, mexer pra lá e pra cá aqui, assim mesmo com a mão, tá vendo? Aí já vou colocar aqui na minha forma, tá bom? E, pessoal, assim ficou meu bolo, olha, mas ainda vai pro forno, tá? Ficou assim, depois de prontinho, gastei poucos, poucos minutinhos pra fazer, menos de 10 minutos, e agora vai pro forno, quando tiver bem assadinho, eu mostro pra vocês como ficou, tá bom? Então, até já! Oi, pessoal, eu estou de volta e trouxe pra vocês aqui o bolo, né, que eu acabei de fazer, nosso bolinho de milho, né, acabou de sair do forno, olha como ficou, pessoal, bem, bem, é, fofinho, ficou bem grande, nosso bolo, bem fofinho, tá bom? Estou com a mão limpa, estou fazendo assim pra você ver como ficou fofinho, bem fofinho, tá bom? Neste momento, eu vou tá cortando um pedaço, colocando neste pratinho aqui, pra mostrar pra vocês como ficou este bolinho, tá bom? Acabou de sair a gorinha do forno, tá? Eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês, pra mostrar como ficou, ele ainda tá um pouquinho quente, então, eu espero que saia. Pessoal, e ele aqui desenformado, olha, gente, tá subindo uma quenturinha, olha como ficou fofinho, gente, ó só, que bolinho fofinho de milho, gente, tá uma delícia, uma delícia, então, é, faça você também, tá bom? Deixa o like, se inscreva, e vou mostrar agora pra vocês um pedacinho cortado, pra vocês verem que delícia de bolo, tá bom, pessoal? Então, já tô aqui, ó, já tô aqui, ó, com o meu bolinho cortado, já cortei um pedaço, ficou muito lindo, pessoal, lindo, 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 e olha aqui meu pedacinho, ó, vou comer com um cafezinho, tá bom? Com a cevada, e vou mostrar pra vocês aqui como ele ficou, olha, pessoal, deixa eu focar aqui bem focado, pra você ver, olha, que delícia de bolo, hum, hum, muito bom, muito gostoso, ó, hum, top, com o milho de verdade, milho, né, de verdade é top, melhor do que com o de fubá, eu confesso que o bolo, com o fubá mesmo, com aquele fubá que a gente tem, eu não gosto muito, mas com esse milhinho, hum, foi top, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo, tchau,